Estamos de volta? A gente ficou ao mal tempo tentando A gente tá todo mundo junto aqui de novo É, estamos juntos, estamos amigos É, hoje o que a gente vai fazer é a missão da ilha que ficou toda das trevas assim Que é a única coisa que faltou pra fazer, se eles não fizerem mais coisas de deixar os jogos lá muito loucos Naquela missão da Shard a gente vai fazer Aí semana que vem a gente faz esse prêmio com o Tau Com o Tau Botão Tchau Céu, céu, ó Eu achei muito legal com a Kikaku Tá acontecendo um... Tá meio de Satanás ali né Satanás Cadê você Satanás? Cadê você Satanás? e com ele que é e aí E aí E aí E aí A última coisa que eu nem comentei, agora que eu lembrei, um item que a gente ganhou lá no evento das músicas, né, que eu tô com essa. A gente vai procurar os caras, vai procurar os caras. A gente vai procurar os caras, vai procurar os caras. Minha voz vai mudar daqui a pouco. Ah, isso foi o que você disse ontem também, que na verdade foi semana passada, pra gente dar stream. Entretanto, parece que as coisas aqui estão ainda mais sérias do que quando eu vim. Talvez seja porque você destruiu os poleiros. Uma desgraçada. Quem teve essa ideia? O nome é dessa criança que vocês estão tentando ajudar. Se quiser você quebrar o ciclo, ele tá... Por isso eu vou te ajudar. A gente tem que tirar. Põe, a senhora tá assumindo que ele pediu para fazer isso? Põe, a senhora tá parecida. Não! É a mesma que queres ver. Que? Calma, você está se voluntariando. Não. Eu também não faço ideia por quê. Só sinto que eu deveria estar aqui. Não sei como eu descrever isso. Bem, é mais ou menos assim. Talvez eu apenas pense que é muita falta de vergonha minha fingir que vou ficar parado e encostar na parede enquanto vocês corajosamente entram na ilha Tissurumi. Talvez eu creia que até mesmo uma ilusão tenha sentimentos. E sendo esse o caso, eu também não deveria ficar nesse ciclo sofrendo incessantemente. Eu tô indo de nordestino pra gaúcho. Ou talvez eu apenas pense que eu ajudaria a quebrar esse perpétuo oceano de neblina. E realizando o desejo de meus ancestrais é que então eu me liber... É que então eu me libertar da história que me prende, português. Ah, calma, desde quando você mudou assim? Como autor? A minha voz, você disse? Por as palavras da Sumida? Sim, foi a senhorita Sumida que disse isso. Quando eu disse a ela que gostaria de ajudar, ela de repente se sentiu inspirada. Depois de com uma maconha também. Eu entendi o que ela disse, mas acredito que já que a senhorita Sumida o disse, então deve ser assim que as coisas são. Realmente parece com o estilo dela. Ainda assim, Paimon, acho que os acontecimentos da semana passada provavelmente deixaram o Rufo com muita raiva pra falar conosco. Gosto. Gosto. Eu sei! A senhora está Sumida disse que dessa forma a linhagem milenar irá... Ah, não precisa aceitar o que ela disse. Gosto. Obrigado pela minha voz. Pois não! Creio que Kama, que sou eu, possa falar com ele. Ele mencionou anteriormente que há alguns lugares em que os raios caem e o áudio parou. A gente tá tentando usar o áudio de uma caixa de som aqui. Eu não vou mais jogar, não quero saber. Sim, Paimon se lembrou. Waku Waku. Waku Kawai na Eltaki. Ele mencionou que os raios não caíram nesses lugares em circunstâncias como essas. Esse é coisa de terror no meu ouvido e do nada. Esse é especial de Halloween. E esses seriam os seus escudarijos onde eu esperaria a tempestade passar. Vamos em deitar o nosso primeiro para a costa Waku Waku. Eu dei um joguinho, será? Ela parece bem entusiasmada hoje. Eu tava com uma cara de... É, a gente esquece o som pra nós, né? É, voltou. É, pra gente esquece o som. A gente que tá aqui gravando. Voltou, né? Voltou pra todos aí, né? Voltemos. Voltemos. É só a gente se juntar que vira uma bagunça, nada funciona. Lógico, você fica aqui tentando me agarrar, né, Dioguinho? A gente levou o choque, só que eles não dão dano pra esse choque aí. Não dá dano. Quer dizer, dá tipo muito pouco. Quase que nada. Cadê os baú? Foi explodido pelo relâmpago, né, cara? Esse sol, esse céu de... Do inferno aí que tá tendo nessa ilha. Tudo explodido. Olha os cogumelos aí pro Thomas o... Thomas o trenzinho. Qual que é o nome? É Thomas o trenzinho, né? É, aliás, ele já tá aqui, ó. Se vocês verem. É... Aqui, ó. É o Thomas. Já revelaram as habilidades dele. É, que a gente já sabia há muito tempo já. Por causa dos leaks. E que? E... Teve outra coisa hoje. Hoje é aniversário do caso. Eu tô surpreso que ele não falou em poema aí. Ele fica sempre falando em poesia. Vai. O sol vermelho me mata e o inferno... Me mata. Me coça. Não sei lá. Ele sempre fica falando esses negócios assim, sabe? E... Em Raikai. Raikai. Não parece nome do Pokémon. Eu tava dormindo, gente. Acordou cara, mano. Acordou só pra matar. Olha o absurdo, gente. Já explodiu. Parece... Já que é Cleo, né? Tá permitido aqui. Eu matei pra toda a missa, sabe? É, é. Eu lá também. Você tá bem? Eu tava sarrando o negócio, sabe? Ah, tem... Ela voando ali. GOOOOOOOL! Ele só tá maltratando aí. Ah, eu já fiz isso. É aqui embaixo. Ah! Olha o baú. Olha o baú da felicidade. Eu já fiz os builds da... Eu não, eu não peguei nem ainda o... Oh, meu! Ela vai te dar choquinho ainda. Não te dá. Choquinho no seu saquinho. Nice. Ah, sim. Não chora não, Draginho. A gente faz você assistir sozinho os vídeos do teu vídeo. Ah, não. Da cara... A gente... O que que a gente vai assistir depois desse? Vai assistir... Naruto. Eu dormindo. A gente vai assistir toda a primeira temporada de Naruto. Nossa. Eu vou dormir. A tempestade não chega nesse lugar. Mas Paimu também não vê ruim em lugar nenhum. RUUUUUUU. Oh, RUUUUU. 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 Onde você está? Nós viemos ajudar. Scooby-Doo-Bee-Doo. Parece que ele não está aqui. Está bem. Ah! Ah! Não, assim não. Deveria ser algo como... RUUUUU. Ah tá, ele estava chamando. Eu não sabia o que ele estava falando. RUUUU é cama. Onde você está? Três pontinhos. Ainda assim, sem resposta. Paimu está ficando preocupada. Mas por que será que não há raios e trovões aqui? Bem, já que fui a pássaro de trovão que destruiu a ilha Tsurumi, vocês estarão usado o poder da pena? Sim, isso pode valer a pena. Como o Ru disse que é apenas uma coisa que tem que ter um bombão, talvez tenha alguma reação. Viadinha. Vou tentar usar a perna. Olha o bichão lá para matar. Nossa, eu tenho medo da Klee. Foi fantasma. Abaixo. 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 Também tem que ter um bombão. Cuidado. Mia. 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 Por favor. Minha. Mia. Achei engraçado esse negócio, que tipo, cada país tem um jeito de falar os animais, sabe? Tipo, cachorro. Cachorro aqui no Brasil a gente pode falar au au. Aqui é esse evento nos Estados Unidos. Você tá matando o time inteiro. Agora eu não. Tipo, nos Estados Unidos é nos Estados Unidos diferente. E o Japão fala diferente. O Japão é 1-1. Nossa, eu me esperava 1-1. E o Gato faz 1-1? É. 1-1. Hoof, hoof. Ou suau, uau, uau, uau. E agora. Aí cada país fala que os animais falam tanto diferente. Luau, uau. No Brasil, o gato faz minyau. Tipo, surgiram para fugir. Natália vem para fugir. até que nos anime se você ver um personagem que é gatinho você fica falando e aí e aí e aí tudo que o que é e aí e aí É só o meu amor É só o meu amor É só o meu amor Esse daqui é uma pena A pena A gente tem que sair por aí pegando essas penas, hein? Pois é, essa parece como uma pena. É, sério é, Paimon. Sério que parece uma pena? Ah, cuidado! Sério que as emoções estão vivendo dentro de você. Você vê uma pequena alienígena em voz de Bissa Neva através dela. Você ouve a voz de pequenas criaturas. Quando você retorna ao ninho, você ouve uma melodia interessante. A diversas canções de Guerras do Javari e Coro dos Peixes. Tem música muito clara e comovente. Acorda, cara! Qual é, meu? Tava dormindo aqui. Quase que você mata Paimon de Sousa. Você estava sem se mover nem um pouco. Ah, ela saiu voando. O que aconteceu? O Paimon estava morrendo de preocupação. O Paimon está escondido atrás da bebida. Parece que eu entrei nas memórias do Pássaro do Turbão. Hã? Pássaro do Turbão? A mesma que destruiu a Ilha Tsurumi? Como eu iria saber? Por assim, então... É como a senhorita sumida disse. A vontade do Pássaro do Turbão irá ressurgir. Nesse caso, a voz que ouvimos durante a batalha... Era uma alucinação? Não, o Paimon também ouviu. O Paimon está curioso agora. É como se o Pássaro do Turbão estivesse procurando por alguém. Hã? Mas voltando ao tópico, essa pena realmente fez alguma reação, não é? Sim! Eu vi você tirar uma pena estranha antes. Onde você conseguiu isso? Sim, foi isso que aconteceu. Da pomba ali. Consegui da pomba ali que eu peguei. Eu me pergunto a sua aventura no Monte Tecumbe e a pena do Pássaro do Turbão que eu os encontro. Entendo. Então as penas do Pássaro do Turbão foram a base para os maoshiros que podem invocar espíritos. Ah, eu não quero tocar nessa pena não, invoca espírito. Foi o meu avô que me contou essas lendas enquanto eu me ensinava a fazer essas maoshiros. Bom, então você sabe fazê-las. Bem, você não poderia ter feito uma para a senhorita? Né? Para Sumida? Né? Bem, a senhorita Sumida não me pediu, mas se eu tiver a chance de ajudar ela no futuro eu mencionarei isso. É bom. Ainda assim, o que faremos a seguir? A direção que apenas sai voando é diferente da direção da Praia Ueno e Praia Otaki. A situação na Ilha Tsurumi é bem perigosa. Não temos muito tempo. Além disso, nós temos um limite de tempo. Quando os trovões pararem, tudo começará de novo. Além disso, Uru também diz que quando começa a trovejar é muito assustador. Bem, não vamos nos preocupar para a direção que apenas sai voando agora. vamos para o local que não são trovões, vamos procurar Poru. Bem, vamos logo para a Praia Oina. Desde que conseguiremos falar com ele, teremos uma chance. Então vamos lá, né? É... É bom. Ah, já apoiou pra alguma coisa. Ahimu. Oh, tesoro aí. Destruindo o universo Quase tudo, meu irmão É, bravo Tchau, tchau, tchau Ai, eu e minha, ela vai atirar as flechas, ela fica falando Piu, piu, piu Piu, 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 piu Piu, piu, piu Piu, 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 piu Piu, piu E aí E aí E aí E esse time não está estranho tipo Estranho é você cara Não é o time habitual tipo O que a gente está mais acostumado é deixar os homens Não, eu não costumo matar Eu não sei Eu estava ocupando a felicidade Costumar ser É, costumo ser usando melee Aí agora o Shobun A Klee E a Kiki Fazer esse chip da Shobun Fazer esse chip da Shobun Não, não É porque você queria estar no lugar dos homens Não, a Jogun faz par comigo Coisa de shipeiro Coisa de Naruto Shippuden A pena é igual a de antes Tô cara, a pena Não se preocupe pai Mó vai ficar prestando atenção Enquanto você Eu não sei se você não seja dentro de você Não passa a luz Você não deve ser Na ira de morte Com o exemplo O Neva aparecer Depois você tem a disciplina Você pode não chegar a gravar Mais tarde Com os pequenos humanos Você começa a ver Ru! Ru! Nós já expulsamos os monstros. Ah, Tanajura, você voltou. Ela não voltou ao lugar nenhum. Você estava no mundo da lua. Dessa vez ela também saiu voando. Parece que Ru também não está aqui. O objetivo da pena parece ser aquela montanha no meio da ilha. O menino morreu. Então, mas você sabe de algo sobre essa montanha? É o Monte Cana, é onde o Pássaro Trovão mora. Eu virei no destino. Bicinho? Na verdade é uma caverna vazia. Quando o Pássaro Trovão saia da montanha para voar, parecia como um cometa roxo. Eu ia ler camelo roxo por algum motivo. Um cometa roxo. E também podia ser vista por entra neblina. As pessoas da Ilha Tsurumi diziam que o Pássaro do Trovão dispersava neblina misteriosa para proteger a ilha. Isso é inconsistente com o que vim nas memórias. O que você está falando? Você conta sobre o que sentiu quando tocou a pena. Essa neblina não foi criada pelo Pássaro do Trovão? Foi criado pela Game Freak. Hã? Parece que os nossos ancestrais estavam errados. Bem, isso é compreensível. Afinal de contas eles estavam em um lugar que não podiam nem ver o brilho do sol e da lua. A única coisa que viam era a luz do Pássaro do Trovão. Só os ancestrais? Ah, sim. Antes, quando estávamos aqui, iam umas pessoas que pareciam versões antigas de você, Kama. Eis o que aconteceu. É que eles quiseram reutilizar o modelo do Kama. Você vai falar de como Sayo e Kama eram antes. E foi isso que aconteceu. Parecia se dar bem com o Uru. É possível que eles realmente tenham sido meus ancestrais? Então, o Kama antigo conhece Sayo após sair da Ilha Tsurumi? Os registros não dizem isso. Hã? Bem, para onde vamos em seguida? Nós continuaremos procurando por Uru, é claro. O lugar que resta é... Banches Altaria. Sim, nós já fomos para lá antes. E vamos partir. Tesouro. São dois tesouros. Um ali, outro, algum. Asmr. Só quero ver o que a gente vai fazer depois. A gente tinha que comer um salgadinho aqui. E pelo som as pessoas adivinharam que salgadinho aqui. Nossa. É porque só as pessoas de coração puro que vão sair. Tem coração puro. Ah, tem sim. Você não tem, né? Seu coração puro. Imaginei que você não tinha coração puro. Seu coração puro. Imundo. Não. Você só tem sujeira no seu coração. Ah, não. Você tem que fazer café para mim depois. Acorda, porque você vai ficar acordando. Muito forte. Você não vai ter mim depois de dois treinos. Então você tem que fazer café para mim. Eu falo. Porque é para a gente fazer um doce. Capilha é uma coisa ali. 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 É que eu aceito piques. Você tem piques? Eu ia falar. É outra coisa. Você tem piques ou picas? Não tem nem eu. Não tem nem eu. É. Espero que não. Você não apoiou. É. Você entendeu? Matei mesmo. Eu queria até aqui. Pena que eu não consegui quando tinha o banner dela. Nunca terá. Aquele é tão legalzinho. Mas tudo bem. Algum dia vai vir a mãe dela. Aí eu vou ter a mãe dela. Aí eu pago mil reais para ter a mãe dela. Você vai estar jogando a mãe dela. Mas a mãe dela vai ser jogável? Nós sabemos. Você vai morrer. Nós sabemos. Já saiu imagem da mãe dela? Claro que não. Saiu a voz dela. Na hora que sair você vai saber porque a gente vai estar todo... Saiu. Finalmente. Porque está fazendo o build da Alice faz mó tempo assim. Desde que saiu a Klee praticamente. Não, pera aí. A Klee tem uma mãe. E estão falando que essa mãe dela é praticamente uma das... Dos personagens mais fortes do jogo. O último lugar possível. Klee. Víamos lhe ajudar. Klee. Klee. Pessoas falou. partners de ter cuidado. NOTHROS, ARNÃO. O 1400 João. Ah não, esses lobos, esse lobo. Não состо facto, garoto. Acho pego. Acho o menos saco que os espectro. o que é que eu vou fazer o que é esse cara safado cara de safado cara de coração empurro e aí olá 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 Os personagens estão todos falando que a Alice é tipo um absurdo de forte assim. Victor, quer falar um filme pra gente assistir de terror? Fala! Fala aí um filme bom de terror aí pra gente, que a gente vai assistir depois da stream. Tudo bem. O Douglas prometeu. Eu vou estar de olho fechado mesmo. Reparece que eu vou assistir. E o Monkador. Nossa, eu ainda lembro da primeira vez que eu assisti Chucky. Era uma mera criancinha assim. Já tipo, nas primeiras cenas mostra tipo uma... A mácula paventa assim mesmo. Aí já me traumatizou já. Fica mais. É bom que você está bem. É bom que eu vou embora. Turu. Turu. Nós trouxemos Kama para a Oliveira. Ei. Kama? Eu voltei. Irmão Kama, você realmente voltou? Ah, será que você é uma ilusão também Kama? Pô, a senhorita sumida me disse para falar isso. Não é bom enganar as pessoas. Pô cara, você que dá valor pra mim. Pô. Ó, me desculpe. O Kama que você conhece teve uma vida inteira após sair da ilha Tesurumi. Seu maior arrependimento for não ser capaz de lhe ajudar. Eu sou um descendente dele. Eu, Tanajura e Paimon viemos para lhe ajudar. Descendente? Você é filho dele então? Algumas gerações a mais, umas 30. Uns 3 mil anos aí. Eu não entendo. Descendente? Isso quer dizer que o irmão Kama já não está mais aqui? É um mortinho da Silva. Já se passou muito, muito tempo. O que aconteceu depois que o irmão Kama saiu daqui? Eu esperei por tudo o tempo até que a Ilha Tesurumi começou a parecer assim. Mas ele e a Ilha Tesurumi nunca retornaram. Estive muito preocupado. Bem, eu sei há pouco sobre o que aconteceu com o Kama que você conhecia. Se quiser ouvir, posso lhe contar. Isso seria ótimo. Eu contei. Eu contei pra você. Eu vou ajudar a Ilha me tirar as partes que não são positivas ou difíceis pra uma criança entender. Tantas coisas aconteceram no mundo exterior. Eu nunca soube que o mundo além da Neblina era tão grande ou que tinha tantas pessoas. Para de beijar o microfone, Dioguinho. A natureza imutável da Ilha Tesurumi é coisa normal aqui. Sim, por isso nós viemos ajudar. Ajudar... Mas vocês claramente destruíram o poleiro e deixaram a Kapatsir irritada. Se a cerimônia correr bem, ela aceitarei o nosso sacrifício e tudo estará bem. Talvez a passagem do Torovão não realmente queira isso. Mas como você saberia? Tanajura, você não conheceu Kapatsir. Ela não retornou em muito tempo e com certeza está irritada. Não posso dizer isso com certeza, mas... Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Pena... Aqui é pena... 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 Eu estava muito envergonhado para cantar na vida, por isso vim aqui para praticar. Você gostou, hehe... Antes de vocês humanos aprenderem a fazer fogo, a tempestade trovejante já havia acompanhado pelo oceano. Lá, com uma batida de minhas asas, raios violetas cortarão pelas nuvens como serpentes. Seus gritos tremerão às profundezas do oceano e do coração da terra. Vou ouvir as canções das árvores, das nuvens e das chuvas e das melodias cantadas pelo dragão azul do distante norte. Vou ouvir cada coro de raposas, coelhos e velhos à medida que desceram sobre a terra. Mas a sua canção é especial, é diferente dos javalis, peixes e pelicanos. Que complicada, não entendo. Mas ouvir isso, acho que você quer dizer que gostou? Não sei, só sei que nunca ouviu uma música como essa. Bem, então lhe cantaria outra canção quando você vier com trovões e chuvas. Suas vidas são frágiles e pequenas. Talvez você terá se transformado em pó quando eu relembrar isso. Ah, senão, permitiria que você cante para mim de novo. Tudo o que você fala é muito complicado. Ah, sim, eu me chamo Uru. Qual é o seu nome? Todos na vida lhe chamam de Grande Pássaro do Trovão, mas você deve ter um nome, não é? Nome? Bem, como eu vou lhe chamar? Pense. Se quiser cantar para você, precisaria gritar para você. O que devo gritar? Não sei. Antes ela me deu um nome, mas eu esqueci. Eu não preciso de uma coisa como essa. Minha mãe nunca ouviu uma pessoa como que se atreveu a me chamar. Bem, que tal isso? Pai, quero dizer, vovô Tasco me ensinou algumas novas palavras de escritura em Shinny hoje. Eu vou tentar usá-las para lhe dar um nome. Ah, mas ainda que deve ser bom. E assim eu dei a ela o nome de Kana Capacer. Que tal passarinho? Me chamarei de Kana Capacer. Grande Águia da Tempestade. Tô vendo. Que ridículo. Que ridículo. Assim, isso é irrelevante para mim. Bem, então assim ainda está decidido. Agora eu preciso retornar, os adultos preocuparão. Próxima vez eu com certeza cantarei para você. Talvez eu esqueça você imediatamente, Jorô. Eu não esquecerei, até mais. Eu vou te infernizar para o resto da vida. Eu vi totalmente para onde foi. Ah, ela saiu voando. Como você sabe, você nem enxergou. Ah, ela voou para um monte de Kana. Brinquedo Assassino 3. Ah, não. Ah, não. É do Chucky. É esse que a gente vai ver. Ah, não. Brinquedo Assassino 3. Obrigado, Victor. A gente vai ver depois daqui. Se bem que eu não tenho tanto medo assim. Então é esse que a gente vai ver depois. Não, mas você não quer um negócio que dê medo? Oxe, eu vou me mijar nas calças. Você quer que eu veja um filme de terror ou você não quer mijar nas calças? Ele sempre se lembrou de você. Tá de brincanagem comigo. Afinal de contas, foi você que deu o nome a ela. Além disso, ela sempre se lembrou que eu cantaria para ela. Mas mais se esse for o caso, por que todos se tornaram assim? Por que a vila ficou dessa forma? Será que irritamos que a pássera não fazer a cerimônia corretamente? Pássaro do Trovão não deve ter ficado furiosa por causa disso? Acho que agora entendo um pouco. Opa, é você. Em seguida devemos ir para o Monte Canina de açúcar. Pássaro é um local sagrado, eu não posso entrar. Além de estando a júria, Paimon, vocês já vieram três vezes e a situação não melhorou. Bem, foi você que falou da regra de três. Aquela lá que você faz a cruz com os números. Bons presságios devem ocorrer três vezes para a boa sorte realmente descer. Não foi assim que eu aprendi na escola não, hein cara. Você deve passar por dificuldade três vezes para ter um sucesso na quarta. Paimon ainda acha que aqui deveria ser chamado de regra de quatro. Joguinho, vamos fazer a regra de quatro? Não, obrigado. Bem, e é isso que eu disse? É sim, tá na júria, você e Paimon já se depararam com dificuldades três vezes. Já encontramos dificuldades três vezes. É, eu acabei de falar isso, capeta. Sim, nisso, eu confio em vocês. Além disso, desde que Kama, quero dizer, descendente de Kama voltou, isso deve querer dizer que boas coisas estão nos aguardando. Mas se nada de bom acontecer, eu ficarei muito, muito irritado. Tá bem, vamo indo. Vamo pra montanha lá. Vamo pra montanha lá. Vamo pra montanha. Ae, Zonli! O que eu farei? Tá difícil manter os bichinhos, as crianças vivas. Minha gelão não tá muito forte pra manter. Tá tudo morto. Será que tem jeito de... Tem entrada. E por aqui O cara mateu uma entradinha aí por meio Tá retornando o Neblin A neblin vai... Não, só vem a neblin É bonitinho Slime Enche o impacto É de dendro esse, é de grama Grama lixo, grama lixo Dois inimigos do jogo É de grama É a única coisa que tem de grama Tem o maguinho e tem o slime O Daniel vai gostar disso aí Faz um baguinho aí Travesseiro Pra você dormir abraçadinho Aqui tem um negócio que você encosta na parede Olha os cachorros aí Uau, pai, eu não esperava que eu viesse uma caverna tão grande como essa Uau 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 Ah, porque eu não compro até agora hein Daniel Ah, eu não sei que tem É um lobão. Ele é um pouco morto. Tesouro pra nós. Ah, por que que eu troquei? Faz sentido. R$115,00. R$015,00. Pode ser. Acha! 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 Acha. Você também não vai esperar que você não... Uma seda assim, né? Acha! 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 e ele só faz isso para as pessoas de coração e eu sou puro nesse negócio que eu faço e esse é o seu e não é minha sugar mom a ningu é minha sugar mom ela me sustenta com os iphone acho que ela vai querer gastar dinheiro em plebeu como você eu conquisto ela cara fácil, muito fácil conquistar só com o estalar de dedo eu acordei eu acordei bom ai 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 Eu fui eu. Isso é porque Paimon estava preocupada com você. Por isso ficou nervosa e suada. Uau, eu vi tudo. Tô na Júri. Isso foi incrível. Que legal. Aí o meu ser humano é caro. Lógico que é a Raiden, né? Raiden é outro mundo. Que site você tá? No Mercado Livre. Que incrível. Isso realmente abriu meus olhos. Acho que a gente bugou a coisa pelo fato que o personagem tem... É ótimo. Mas Paimon ainda está preocupada. Que haveria um tipo de monstro como esse aqui? Nós já lutamos contra um no Monte Tenkumo? Isso mesmo. Paimon se lembra, mas... Parece que Paimon esqueceu de algo importante. A pena? Ah, sim. É uma pena mesmo. Será que tem algo a ver com a pena? Links, quando aceitamos a missão da Guia do Aventureira para ajudar na investigação da Ilha Seirai? Será que a Dora Aventureira faz parte da Guia dos M3? Será que aconteceu na Ilha Seirai? Uma gata falante? Oh, isso mesmo. É uma gata falante. É um miau? Não, não é isso. No Monte Tenkumo derrotamos um monstro igual a esse. Depois obtivemos uma pena especial daqui. Ah, então foi daí que você tirou a pena do Pássaro do Trovão, Tonajura. E a gente arrancou dele. Sim. Falei. Parece que existem manifestações trovejantes, tanto aqui como no Monte Tenkumo. Deve ter algo a ver com o Pássaro do Trovão. Bem, se sumindo se estivesse aqui ela diria algo como... A trama está ficando muito complicada. Se esse Pássaro não for o Zapdos eu vou quebrar esse computador. Não é não, a gente já viu ele. Não é o Zapdos a gente já viu. É o Zapdos roxão. Sim, mas é o Zapdos da região aí, dessa região. Que pra mim nem parece um pássaro, mas tudo bem. Ah, 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 ah. Muito engraçado. Então, pela sua aparência não para de ter sido engraçado. Ah, mas sou bem engraçado. Cala a boca. Engraçado. Mas, pai, mas acho que temos uma boa ideia do que está acontecendo, não é, Tonajura? Vamos confirmar primeiro. Bora. Sim, mas, pai, mas acho que nós já mais ou menos entendemos. Ei, a Elda está viva. Tudo morto. Pega os materiais. Ah, achei que tinha que usar. Já que você permitiu, é se somente essa música fluir no sangue dessa terra. Então até eu, Kana, capaz de ouvir canção daquele humano. Uh, essas terras viverão sobre eterna catastro. Não sei. E se foi o que aconteceu? É como eu pensei. Suspeitei desde o princípio? Por quê? Eu pensei que... Não sei. Quer dizer, bota o áudio aí para você ouvir. Por quê? O áudio aí? Aí. Mas que fim, né? Eu pensava que capaz você já havia esquecido isso tudo. Eu pensava que isso aconteceu porque ela não aprovava a cerimônia e porque não gostava de mim. Você disse que ela era sua amiga. Quem gosta de você, Ru? Brincadeira. Amigos não se esquecem que amigos importantes dizem. Não chora não, criança. Ele sempre esteve esperando por você para que cantasse para ela. Sim, vocês estão certas. Eu disse que cantaria para ela. Mas não vejo ela há muito tempo. Será que deveríamos dizer a ele que a pássara do trovão foi morta na Ilha Seirai? Mas bom, não. Foi morta. O pássaro do trovão foi morta. Se mudou para a Ilha Seirai. É isso aí. É isso que eu quis dizer. Se mudou para outro planeta. Nós não dissemos antes que vimos uma nuvem tempestuosa enorme em uma terra destruída para a Ilha Seirai? Meu Deus. Ela está lá descansando no lago de fogo ali. Ele ia dar um jeito nesse menino. Esse lugar é onde o pássaro do trovão vive agora. Originalmente nós queríamos ir para o truco da Munchdenkuma admirar a grande aparência dela. Mas a pássaro do trovão é muito ocupada. Ela está muito morta. A pássaro do trovão está muito morta. Isso mesmo. Ela teve muitos passarinhos do trovão. Agora eles estão nas nuvens e não costumam descer muito. Ela fez muito sexo. Passarinhos do trovão? Você viu a nuvem em forma de voce na Ilha Seirai, não? Você não dá para enxergar nada com essa onelva. Os passarinhos estão brincando e voando em círculos. Três pontinhos. Uau! Incrível! Bem, eu nunca vi com meus próprios olhos, mas sou incrível. A pássaro deve ser ainda mais incrível do que imaginei. Tomara que ela nunca morra. Nós dissemos antes que íamos em aventuras juntos, não é? Eu me lembro. Você falou que visitaríamos outros lugares da Nájura. Quer cantar? É, quer cantar pra ela. Quer cantar? Canta pra mim, canta pra mim, vai! Mesmo que ela esteja muito ocupada e você não consiga vê-la? Uau, sério? Sério? Sim, era o nosso acordo. É. Que legal! Que bacana! Eu já tentei sair da ilha do Tsurumi antes e sempre acabo aqui de volta. Mas pode ser um problema. Talvez haja um jeito. Vamos conversar um pouco. Conversa comigo, vai! Talmud também quer perguntar algumas coisas da cama. Espere um pouco. Tá bem. Ó a minha fala que legal, você gostou da minha atuação, Dioguinho? Come on! Tem uma borboletinha. Qual é o problema aí, ó? Deixa eu pegar a borboleta. Você estava para dizer que pássaro do Turgon está morto ou algo assim? Mas ela tá, ué. O quê? Não! Eles estavam a falar sobre uma história que a senhorita sumida me contou. Quem você acha que eu sou? Como que eu poderia contar uma criança com o Muru ou algo assim? Eu contaria. Você tá me chamando de coração impuro? Tem um pouco mais de fé, Paimon. Oh, Paimon. Paimon estava só... Bem... Não, ele já chega. Bem, sobre o Tiraru da Ilha Tsurumi, ele disse que não pode sair desse lugar. Talvez a Ilha Tsurumi sustente sua existência de alguma maneira. Bem, se esse for o caso, pelo que sabemos até agora, as coisas estranhas que aconteceram na Ilha Tsurumi foram causadas porque a pássaro do Turgon a destruiu. Parece que podemos seguir nessa ilha de raciocínio para encontrar uma solução. Poderíamos usar apenas o pássaro do Turgon? Ah! Ah! Paimon entende o que você quer dizer, Tanajura? Se o estado atual da Ilha Tsurumi, devido a suas ordens da Ilha de Lei causadas pelo poder do passado do Turgon... Para de provocar... Então essa pena que... Eu tô esfregando meu pé no Turgon. Eu quero ver... Quero ver na hora que você vou ver o Brinquedo Assassino 3. Aí eu fico chutando assim... Ai! 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 Quero ver. Quero ver. Então essa pena que também tem o mesmo poder pode ser capaz de sustentar a existência de Iru. Essa forma de pensar é a mesma? Não passam de... Quantas espertezas, Paimon? Ah! Não passam de meras... Esqueci a palavra. Tô com sono. Mas é claro. Sem sono. Três pontinhos. Quer saber? Eu acho que vocês estarão bem com a senhorita sumida. Paimon não tem certeza se você está nos elogiando ou... Ou tirando com a nossa cara. Ela uma vez me contou uma história sobre um deus da fertilidade que vivia entre o trigo. É... Que viajava para longe com o humano. Paimon não quero falar mal, mas você está com o hábito dela de se começar a desviar do topo. De qualquer forma, nós exigimos o que vamos fazer. Vamos tentar. Afinal de contas, é melhor do que nada. Concordo. Bem, se vocês não se importarem, eu não lhes acompanharei dessa vez. Eu estou cansadão, cara. Quero dormir. Gostaria de aproveitar só por nerd para olhar o local que meus ancestrais viviam. Mas agora é uma tempestade lá. Mas tem uma tempestade lá fora agora? Sou forte. Eu sei. Não se preocupe. Não tem problema não. Eu tenho meu chapéu de borracha. Afinal de contas, eu vivo em Inazuma. Tempestades podem ser vistas todos os dias. É só você passar uma tela preta que você... Passar uma tempestade. Vocês voltaram... Tá pronto? Podemos ir quando vocês quiserem. Primeiro toque nessa pena do pássaro do Tocque. Ah, para dar boa sorte? Claro que sim. Vamo lá. Pra ilha sairá. Reviveu os bichos. Revividos Recuperados Bem que agora não vai ter mais luta Acabou Ah não Ah sim Uma coisa de pesca Aquilo ali em cima é Aquele é o monte que tem com a leão Ele é o satanás? Território do pássaro do turvão Isso mesmo, o pássaro do turvão capaz de ele estar lá no céu Morta Ela está muito ocupada e não pode descer de você cantar Mas se você cantar, o pássaro tem a certeza que ela lhe ouvirá E olha que no céu tem pão Então o passarinho vai ficar feliz Na verdade, eu sei Tudo sobre isso Pode-se dizer que eu adivinhei o que aconteceu com o Capaz Fiquei comigo Não tem problema Estou feliz que pude Se conhecer Quero dizer, vocês até mesmo Me levaram da ilha Tsurumi para conhecer o mundo exterior Nunca me atreveria a fazer uma coisa como essa antes Vocês são incríveis As no Mês do Céu, a grama especial, as rochas no ar Tudo isso foi o Capazzer que fez, não foi? Ela também é incrível Até o ar tem cheiro diferente Eu não estou muito acostumado, mas ainda assim é maravilhoso E apesar do clima não ser mais o mesmo Não vou cantar uma canção com a Pazzer Essa parte que eu ouvi Vou cantar para você, o seu ouvidinho Apenas ouviu você Faz muito tempo que eu não canto, isso foi ótimo Além disso, com certeza Capazzer me ouviu Com certeza Vamos voltar então Gostaria de levar essa pena de volta para a casa de Capazzer O jogo bota a cutscene no meio do ar, aí eu caio e morro Não dá tempo de liberar o paraquedas Ah não, tem que ir de novo A montanha Vou pelo jeito certo Aí é onde rola as bruxaria? É Sacrifico as criancinhas Desconte aqui É Onde é ela? Se for matar alguém, mata a Kiki porque ela já está morta mesmo Aí não faz diferença para ela Já vi a história da Kiki? Ela morreu nas guerras lá muito louca Uma criança que morreu E aí os deuses resolveram reviver ela E deram uma visão para ela De gelo Aí ela é obrigada a ficar viva Assim, um zumbi Por causa disso Não é triste alguém? Não dá vontade de chorar? Eu não Não, você é insensível Mano, eu sou a pessoa mais difícil de chorar Principalmente assistindo filme Às vezes é posteriado ao desenho, seja lá o que for Você vai chorar mesmo Brinquedo assassino 3 É Mas serão lágrimas azedas Sabe o que falam? Que tipo Já fizeram um teste assim Tipo Colocaram no microscópio Lágrimas de Tristeza Lágrimas de felicidade E Todos os tipos de lágrimas, você sabe? Sabia que a forma deles é diferente? Dependendo da emoção Que você tá sentindo Ah, não menti Tô falando sério Porque ele só não vê no microscópio Tipo A forma do sal, né? Que tem na lágrima Assim Pra cada uma das emoções diferentes Que você chora assim Ele tem uma forma diferente, sabia? Você não sabia, né? Dioguinho Agora me paga aí o dinheiro Eu quero Eu quero o dinheiro Te dei informação, cara Informação é dinheiro Dá Vai morrer Vou não É bom não É bom não Ah, mas não tem essa parte Que estranho Nós só estivemos longe por um tempo Mas parece que já se passou muito Eu voltei Capaz ser também Que me diz Que me diz Que me diz Olha, você recuperou uma árvore Olha a teoria das árvores aí Esse menino nem tem que morrer Ele tá meio que Morto, meio que não Ele não sabe direito No Genshin é basicamente assim Se um personagem fica sumindo e aparecendo É que ele tá morto, é um espírito Ah, que lindo Se eu pudesse ter visto as tais paisagens com todos Eu já fico feliz de fazer com vocês duas Ainda assim, o mundo por trás da tempina é maravilhoso Nunca imaginei que o céu podia ser tão alto ou grande Junto com os lugares que Kama foi e eram Nós podemos ir para esses lugares e dar uma olhada Sim, o mundo exterior realmente é um lugar enorme Além disso, conhecemos muitas pessoas interessas e legais no caminho Elas se tornariam seus amigos rapidamente E há muitas, muitas comidas deliciosas E nós podemos levar vocês em nossas aventuras Tana Jure, é muito confiável Nós vamos para todos os lugares Com um muito alto albergue Wanshu Só não vamos para Sumeru Também tem o grande santuário Narukami, que é bem alto também Tem uma grande árvore que parece uma Kitsune Também tem o santuário do Sangonomiya, Nari Watatsumi Esse lugar parece ter saído de um sonho Sim, eu sei, adorei ir com vocês para o mundo exterior Obrigado Tana Jure e Paimon Graças a vocês que eu fui capaz de cumprir minha promessa ao Kapatsuri Além disso, acho que todos vocês não estão mais com aquela aparência esquisita Desculpe Desde o começo, porque vocês tentaram desistir o pulo Eu lhe desculpei, mas vocês claramente são boas pessoas Tá tudo bem Nós estivemos em muitas aventuras e nos envolvemos em muito mal entendidos Não leve muito a sério Mesmo que você não queira viajar conosco Nós temos amigos que podem cuidar de você Nós conhecemos uma garota dos Cabelos de Favones com sua idade Por isso, por favor, saia conosco da Ilha Tsurumi Tá falando da Kui Eu acho que tá falando da Kui Tá no seu bolso aí Quando nós fomos para Ilha Serai e para cantar para Kapatsuri Eu podia sentir que um pedaço de mim estava naquela pena Por isso, eu gostaria que vocês ficassem com aquela pena dela Para levarem suas jornadas Dessa forma, eu poderia viajar com vocês também E ainda poderia levar Kapatsuri conosco Poderíamos ver as pessoas do mundo exterior E ver as músicas que elas cantam Mas... Paimon Não precisa se preocupar comigo Foi ótimo sair daqui Mas também muito cansativo Vou descansar um pouco Vocês podem ir indo Ah sim, por favor Poderiam agradecer o irmão Kama por mim? Sim, adeus Falou Sim, até a próxima Tanajure Paimon Eita Nós com certeza nos encontraremos de novo E nunca mais se encontraram Ah não, ele tá aqui Essa é quase o final Só tem um epílogo Só que agora essa ilha, ela muda um pouco Vou mostrar como ela fica A nebuna sumiu pra sempre Graças E ó Ó o que tem aqui em tudo quanto é lugar Os fantasmas da população que morava aqui Essas coisas brancas Tem alguns Tem alguns inclusive que você consegue conversar com eles Edo Não sabia disso aí Até que não vai ter a seleção no site Pra se conversar Eu acho que não faria isso também Conversar com o fantasma Antes disso o tesouro Tá a próxima P krijgen Tchau 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 Eita Tchau Eita Tchau Tchau E aí O que é isso? Vou falar oi espírito Aqui ó Uau, me pegou Ia jogar comigo da próxima vez Espirito E ganha Gema isso Faça isso pra ganhar 5 de gemas Deve ter mais uns perdidos aí Tem uns 3 Eu vi uns 3 pelo menos que da pra conversar E esse cara Acho que você tem que achar eles mais vezes Pelo que ele falou Não, não, não Tem que achar várias vezes Vou entregar as coisas pro Sumida Vou entregar o report Morre Klee Morre Ok Essa história é ainda mais bizarra Que as tramas de Clônicas do Mar Título provisório Ó, para de ficar me chamando de senhorita Você sempre foi um amigo importante meu Eu sei a senhorita Sumida Ó, pelo Zarcundi Será que eu devia dizer que você é pedante ou... Olá Ó, é a lendária do Tenajúria E a lendária é Paimon Hum Estranho Ela não devia aparecer do nada agora e dizer isso Parece que estamos sentando... Estamos saindo do perfil de personagem Perfil de personagem? Como assim? Basicamente é uma combinação de mais características e histórias Antes de se manter próximo no seu comportamento e no seu perfil Então permanecerão Qual o seu problema? Desculpa Foi mal Então Ru Tu disse que está agradecido a você Mesmo? Eu entendo O que aconteceu? Porque parece que eu sou a única pessoa que está por fora da situação Essa não estava lá? Não importa, nós vamos ficar parados aqui Vamos trocar logo de local Vamos para o restaurante que emina É, vamos resolver aqui Resolve aqui Pra quê? Pra outro lugar Resolve aqui Tá bem Eu pagarei Acabar com essa missão logo É, o Duke está assim Não, vamos acabar com essa missão Tem que comer o quê, mano Considere isso como a cortesia de um futuro escritor contratado da editora IAE O ganhador do prêmio Romance Extraordinário Essa parte da missão estava assim Mas vai Pra quê? Pra outro lugar Só termina aqui a missão Não 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 Vamos lá, né? O restaurante faz o quê, né? Hum Caria Bem, tem algo que você queira comer? Não tenha vergonha, pode dizer Toma você também Para mim, vou querer um gango de três sabores Você comeu uma ótima refeição Obrigada, senhorita sumida Sem problema, afinal de contas eu sempre estive esse tempo inteiro me ocupando A missão foi completada com sucesso Pode ser que os resultados superaram minhas expectativas No começo eu só queria uma mochila para usar como referência para a minha escrita As graças à perseverança de vocês, eu não apenas consegui isso Mas também a história do Mar da Nebina e a espera de milênios de uma jovem na ilha de Tsurumi Se minha escrita fosse melhor, essa história deve me fazer vencer o prêmio de um romance extraordinário Não Au, a gente tá bem no episódio que a gente tá falando de... Latido de cachorro em diferentes línguas Mas calma também mudou Eu diria que tudo isso é mais importante que completar as cônicas do Mar da Nebina Título provisório Para Nós também conhecemos alguns lugares importantes Apesar de... Ai, ele me agrediu Maria da Penha nele A Daniel A Daniel, tipo A Daniel já tá... Falando Chega Vocês não vão embora? Que hora se não vai embora? Apesar de... Apesar de não termos tido uma chance de viajar junto com o Muru É como ele diz E nós com certeza nos encontraremos de novo Ele manterá a sua palavra A cara da dona Júlia é melhor assim Parece que ela vai te assassinar, mano Sim, o Paimon tem certeza Afinal de contas Ele manteve ela por tanto tempo para a sua outra promessa Ei, senhorita sumida Quando será que a Paimon pode ler as cônicas do Mar da Nebina? Vamos na rua Vamos rodar a bolsinha lá na rua Ah, sobre isso Eu decidi não escrever mais por enquanto Ah, por quê? Nós trabalhamos tão duro Ah, não é nada com vocês, por favor, não entendam isso mal Nós vírgula, né? Tá na jura Agora eu penso em viajar Para pegar mais materiais de referência? A missão que eu solicitei a vocês me permitiu entender algo muito importante Anos antes disso eu vivi apenas para criar e escrever Um dia pescar com as ilícitas que eu diria para escrever sobre um personagem Coffee, 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 coffee Ah, me desculpe, eu quase saí do tópico de novo Para poder descrever as melhores partidas e fazer atividades e listas durante o piquitismo que já realmente nasceu 3 pontinhos Bem, a maior parte das coisas dependiam de Kama E devido a chegarmos ao obstáculo criativo nós desistimos O que eventualmente causou o colapso dessa rede Sempre fui assim Eu parei de pescar porque parei de escrever sobre esse personagem pescador Como eu queria escrever sobre o trabalho de uma sacerdotisa fui os porcentuar e aprender isso Essa missão fez me compreender que não posso apenas viver, escrever e viajar e fazer aventurar pelo bem de escrever histórias Devo viver, aprender, viajar e fazer aventuras e estalhar histórias para daí então escrevê-las em histórias Ah tá, entendi tudo Kama não nasceu como o último filho da Ilha Tsurumi pelo bem de uma história Tu também não ficou no Mar da Nebina aportando tempo para aparecer em um grupo Não é por isso que vocês duas fazem aventuras e viajam, né? Quando eu ouvi a senhorita Caterine ver suas aventuras eu pensei Quem é você? Que você é como personagem principal, Kino das viagens de Kino O companheiro dela é A única diferença é que ninguém descreveu sua história, vocês são ela Uma dupla furacelha que não conseguiu se encaixar em nenhum lugar e caminha por muitas terras desconhecidas Estana Júlia e Paimon Mas nem todo tipo de gente são atraídos por todos os tipos de planos maléficos e todos os tipos de guerras cruéis Tendo cada uma de suas aventuras um dia se transformará em ouro brilhante E como Paimon mencionou antes, sua introdução a um livro combinaria bem com vocês Além disso, além de pedir que vocês duas me ajudassem a conseguir material de referência Também queria entender vocês mais Dessa forma eu poderia encontrar as sementes da história no futuro E acho que as encontrei E as sementes da história são encontradas na vida e nas viagens Não nos perfis dos personagens, tabelas e mapas com... Com certeza não nas coisas que você aprende somente para experimentar como são Por isso eu fiz minha decisão Vou parar de escrever e começar a viajar No momento que a história começará a se desabruxar e então eu... Com certeza ganharia facilmente o prêmio da competição O romance extraordinário e me tornaria uma escritora contatada pela editoriaia Então, você gostaria de vir viajar comigo? Não sei para onde vamos, nem quando restornaremos para Inazuma Talvez encontremos muito perigo, mas é justamente por isso que eu gostaria que você estivesse ao meu lado Só se você dormir na cama Claro, se você não quiser não tem problema Todos possam essa própria história de vida Ela não me importa Não, ela não deveria dizer isso É claro que eu quero ir Deixa eu beijar junto com você A cama realmente mudou bastante Vou te beijar Bom, então vamos partir então Ah, deu subitamente Ah, não somos casados agora Afinal de contas, uma jornada de verdade é aquela que está cheia de surpresas desagradáveis e pequenos acidentes, ó Isso talvez seja muito do nada Ainda assim, senhorita Azumi da cama, tenham cuidado Não Não se preocupe Tenho certeza que cama ao meu lado nada de mal acontecerá Ficou bem cuidado Obrigado, adeus Tchau Já para nos encontrarmos novamente Que seja no lugar onde o querpúsculo encontra o mar Nesse momento eu verei a sua alma que brilhe tão claramente como um diamante E a mente Teve alguma poeira colocada sobre si ou não? Hã? Hã? Essas são as famosas linhas de fechamento Andarilha Novato e Yamabuki Ilho no Horoutan Vem entrando na júria, Paimon Aqui faremos nossa despedida Gente do céu, esse piluco tá parecendo... Agora acabou Aeeeee 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 Acabamos a história da ilha Tissurumi Foi bem grande, mas... Eu não vou gritar Mas chegamos VOCÊ! Joguinho matando todo mundo Pelo ouvido Aí obviamente tem... Provavelmente ele não explorou 100% Mas aí ele não... Fica em off as explorações aí Porque a história já foi, né? Aí na próxima stream Vai ser na semana que vem Que o bannerzinho lá do Childe vai embora finalmente Vai chegar a Rutau Rutau com o Touma E provavelmente com a Sayoi A gente ainda não tem a Sayoi E com a Diona Então a gente vai Gastar um pouquinho das... Das gemas aí E ver o que a gente consegue Vamo ver Vamo ver Vamo ver o que consegue E a gente vai rodar tudo Ooooooooh Sompresa Do nada Eita do nada Do nada Do nada Mas aqui foi do azul Porque tava um com o azul Esse daqui Do nada Do nada Do nada Do nada Que graça Do nada Mas é por hoje mesmo é mais curtinho mesmo Porque ele estava com som Eu quero botar isso pra dormir Não, a gente vai ver filme de terror Só se for no seu colinho Se for no filme de terror Aí semana que vem a gente volta com essas coisas E tal Talvez tenha mais coisas assim Talvez tenha Parte do Tony E aí a gente depois Volta pra programação normal De Deltarune Termina Wise aqui E fazer outros outros jogos que a gente não faz Porque a gente fica focando no Genshin Só ficar na seca De atualizações de Genshin Depois disso Você esperar 3 semanas Beleza? Não Vamos serrar por hoje, adeus Tchau